Dudu, Peçanha, caraca, esses caras existem mesmo? Peçanha, não sabia que existia um cara assim não Ó, Felipe Melo, Távora, sei lá que cara é aquele Não sei se esses caras são aleatórios, são genéricos ou se são de verdade mesmo Mas enfim, pessoal, vamos vir aqui em estádio, cara, olha os estádios que tem Ó, Arena Corinthians, Mineirão e Allianz Parque também tem, São Januário, cara, legal É Maracanã, pessoal, caraca, que legal Enfim, eu vou encerrar por aqui esse vídeo no Twitter porque o Twitter é o vídeo curtinho mesmo Deixa seu like aí, se esse tweet tiver bastante like eu trago aí, posso trazer até uma gameplay aí no São Januário Uma parada assim, enfim, não esquece então e diz aí pra mim o que vocês querem ver que eu posto aqui, beleza? Tamo junto então, valeu aí e até o próximo tweet